Se eu tivesse que definir Guardiões da Galáxia Vol. 2 em uma única palavra, a que eu escolheria hoje seria inesperado. Uma coisa que me deixou muito feliz foi que fazia muito tempo que eu não saía do cinema com aquela sensação tão boa de que uma coisa foi tão bacana e que se começasse de novo, eu sentaria ali e assistiria tudo de novo em sequência. Eu queria, se eu pudesse, dar um abraço no James Gunn e agradecer por essa sequência, porque ela é tudo o que a gente estava esperando e muito mais. Isso é que é o legal. Eu acho que os trailers não deixaram transparecer o real propósito desse filme e ver isso acontecendo foi muito incrível. Ele cumpre bem tudo o que uma sequência precisa ter, tudo o que ela precisa ser, né? Ele consegue aprofundar mais os personagens, ele consegue apresentar novos personagens que não ficam na tela de forma gratuita, ele consegue expandir o universo e abrir possibilidades para um próximo filme da franquia, que inclusive já foi anunciado que o próprio James Gunn vai dirigir e escrever. Então não façam que nem o Groot, coloquem o cinto e vamos lá falar de Guardiões da Galáxia Vol. 2. Eu sou Fernanda Schmoltz e você está assistindo Sugar Rush. Então antes de começar a falar do filme, eu queria pedir para vocês, para vocês se inscreverem aqui no canal, darem like no vídeo e muito importante, cliquem no sininho para receberem as notificações dos próximos vídeos, porque vai ter uma review com spoilers também, então aperta o sininho logo que aí quando sair o YouTube te avisa e aí você não perde. Então vamos lá. Primeiro eu queria falar da fotografia, a fotografia é muito linda e eu queria, sabe, eu queria parar para falar um momento principalmente sobre o 3D, porque 3D, vocês sabem, é uma coisa super faturada, que geralmente não faz diferença nenhuma nos filmes, ela dá um pouquinho de profundidade na cena, mas eu nunca vejo o 3D ser bem aproveitado em nada e ele ainda tira a qualidade das cores do filme, né, os filmes ficam sempre mais escuros e por isso eu abomino o 3D geralmente. Dessa vez o James Gunn conseguiu mostrar para a gente qual é o real propósito de existir filmes em 3D, ele filma em ângulos diferentes, de formas que fazem, o 3D realmente te dá uma sensação diferente do que só você está assistindo um filme que tem um pouquinho mais de profundidade. Várias vezes ele sobre aproveitar muito bem os recursos e o filme não perdeu cor, o filme tem uma paleta tão colorida que mesmo assim eu não vi, não senti aquela coisa mais escura que eu não gosto, então esse é um daqueles filmes que vale a pena assistir em 3D e eu sou contra 3D geralmente. O James Gunn tinha falado até mesmo há umas semaninhas atrás que esse filme ele foi otimizado para IMAX mesmo, então se vocês tiverem experiência de ver IMAX eu acredito que seja mais incrível. Eu que vi numa sala que era só 3D comum e nem era IMAX, achei sensacional. Então eu imagino que isso seja bem mais ampliado no IMAX. Uma das coisas mais legais é a história do filme em si, que ela é bastante dinâmica e ela tem mais do que um único vilão, apesar de, claro, ela ter um vilão que acaba sendo mais importante do que os outros, ela não é que nem aquele primeiro filme que você tem o Ronan, o Conquistador, que é realmente o vilãozão do filme. Tem vários obstáculos e vários momentos diferentes que os Guardiões têm que superar e inclusive eles ficam muito tempo separados, não é um filme que eles ficam tão juntos quanto o primeiro, mas eu achei que foi bem legal porque isso abriu as histórias bem e deu a chance de vários personagens poderem ser aprofundados mesmo e os novos serem apresentados. Então eu acho que esse foi um dos grandes acertos do filme, a história ela não ser uma coisa só, ela ser várias coisas ao mesmo tempo que convergem no final. Outra coisa muito legal é que o filme ele mescla humor com momentos mais dramáticos, isso é uma coisa que não tinha muito no primeiro e eu fiquei surpresa porque pelos trailers parecia que ia ser bem aquela vibe da Lhófa que é do primeiro e que eu gosto muito, mas eles conseguiram fazer drama junto. Inclusive esse filme ele conseguiu me fazer chorar e rir ao mesmo tempo e eu não estava chorando de rir, eu estava chorando porque eu estava triste, mas eu estava rindo ao mesmo tempo porque os personagens eles têm esses elementos cômicos, esse discurso cômico que é muito legal e que continua funcionando bem aqui. Aproveitando que a gente está falando sobre isso, eu recomendo que vocês assistam de novo o volume 1 antes de vocês irem assistir o volume 2, porque tem alguns momentinhos que eles reaproveitam ganchos de piadas do 1. Então eu recomendo que vocês assistam porque é muito engraçado, vale muito a pena, principalmente nas cenas que tem o Rocket e nas cenas que tem o Groot, é muito divertido. A trilha sonora, que é uma coisa bastante importante, né, para o Guardiões, acaba sendo, na minha opinião, um pouco menos marcante, né, do que a trilha do volume 1, que é uma coisa bem mais eclética e com músicas também bem mais famosas. Essa trilha nova, ela tem umas músicas um pouco mais desconhecidas também, misturadas com outros clássicos. Mas uma coisa que eu gostei mais nessa trilha sonora é que a música, como ela vem geralmente daquela mixtape do Star-Lord, ela tem a ver com o passado dele, com a história dele, com os sentimentos dele. E eu achei que nesse volume 2 tem uma música, por exemplo, que faz parte da história, ela é citada na história, ela realmente tem uma importância maior do que ser só mais uma daquelas músicas que a mãe do Quill mostrou para ele. Então, eu gostei bastante da forma como eles exploraram a trilha, até porque ele é um filme um pouco mais dramático. Aliás, ele é um filme bem mais dramático, então a trilha fez bastante sentido aqui. E o que me surpreendeu e que eu não estava esperando é que esse filme, ele foi mais do que um filme de super-herói. Ele foi um filme sobre família. O tema principal dele é família. E o James Gunn explorou isso muito bem, de muitas formas, com muitos personagens diferentes. Então, aquilo que a gente pensava muito que vai focar no Quill e no pai dele, foca, mas foca em muitas outras coisas também ao mesmo tempo, dos outros personagens. Também tem a relação aí das irmãs, né, da Gamora com a Nebula. Inclusive, a Nebula é uma personagem que é um ótimo exemplo de como eles começaram a desenvolver, mas ainda deixaram um gancho legal para os próximos filmes. Tipo, eles não tentaram explicar e desenvolver muito todos os personagens. Eles focaram mais em alguns, mas os novos e esses personagens tipo a Nebula, que já estavam no outro filme, que começam a ganhar um pouco mais de perspectiva aqui nesse filme, eles também têm o seu momento de brilhar e eles também abrem bastante possibilidades novas. Então, eu gostei dessa forma. Porque é muito fácil quando você quer pegar um filme e mostrar muita coisa ao mesmo tempo, você se perder, ter personagem que acaba ficando à toa na cena. E eu não senti isso em nenhum momento. Achei que todos os personagens, até o personagem do Sylvester Stallone, por exemplo, que aparece muito pouco, ele aparece de uma forma importante, ele aparece num momento importante, a aparição dele desenvolve a história. Não é só mais um personagem para fazer graça. Isso que eu gostei muito, porque o primeiro já fazia isso, né, já eram muitos personagens. Nesse segundo, eles jogaram mais muitos personagens novos e eles conseguiram desenvolver bem os antigos. E ainda, falar mais dramas pessoais, fazer a gente entender mais dos personagens principais, né, dos guardiões que a gente já gostava do outro filme. Então, eu acho que isso é uma das coisas que tornam uma sequência tão incrível. Outra coisa legal é que ele é realmente mais aprofundado, ele tem uma carga mais dramática do que o primeiro, né, e eu acho que isso é importante numa sequência, especialmente na sequência de um filme mais leve, que nem o Guardiões, né, pra você ver que não é só a galhofa. Eu gosto, por exemplo, que no final do filme passado, quando eles realmente se juntam e falam Ah, olha, agora nós somos os Guardiões da Galáxia, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o bem, fazer o mal, um pouco dos dois? Então, um pouco dos dois e vamos embora, voando em direção ao sol. Eu gosto que esse filme, ele já quebra essa expectativa que ele construiu, né? Tem muitos fatores que desunem os Guardiões no meio também do filme, então isso foi muito legal. E eu adorei que por causa disso também, porque eles abriram muitos núcleos, eles fizeram de um jeito que muitas coisas do próprio universo, que não tinham sido nem explicadas no primeiro, acabaram começando a ser explicadas aqui. O universo cósmico da Marvel realmente começa a ser desenvolvido aqui. A gente vê, por exemplo, a forma como eles viajam longas distâncias na galáxia, que no primeiro eles estavam num lugar, de repente eles estavam no outro e você não sabia muito como. Sabe aquela coisa tipo, Star Wars tem o hiperespaço, Star Trek tem o Warp, e cada universo tem as suas regras, né? E é legal que eles mostraram isso. Eles desenvolveram um pouco mais a tecnologia também, por exemplo, a conseguir perceber uma unidade legal nos comandos de direção das naves, né? Isso é muito interessante, tanto na nave na Milano, né? Dos Guardiões, quanto na nave do Yondu, quanto numa outra nave. Eles vão mostrando como funciona tudo aquilo. Você consegue realmente ver uma tecnologia ali, você consegue ver o mundo em que aqueles personagens vivem, e as regras que eles têm que seguir. Outro grupo muito interessante que o James Gunn consegue desenvolver muito bem é o grupo dos Ravagers, né? Aquela equipe que o Yondu comanda, e que não é só aquilo. Isso que é muito legal. Você vê que eles começam a desenvolver aquele universo, você vê que existem outros Ravagers também, você começa a ver o código de conduta que eles têm que seguir, as regras, as tradições. Isso é muito legal também. São personagens que eles apareciam, eles eram meio vilões, mas eles apareciam de forma cômica no primeiro filme. Aqui tem alguns momentos que você vê realmente o lado ruim deles, então todos os personagens acabam tendo esse desenvolvimento interessante, principalmente os Ravagers, principalmente o grupo do Yondu. É muito interessante de assistir. Então agora que a gente tá falando dos personagens, vamos falar de quem rouba a cena. Eu acho que não é mistério pra ninguém, que o Baby Groot, por exemplo, é um dos personagens que mais rouba a cena, e eu imaginava que ele fosse ser muito divertido, mas eles exploram tão bem essa fase nova, né, do Groot, que é muito legal, mantendo a essência dele, o que faz com que o personagem brilhe ainda mais. Porque, por exemplo, a gente via que ele era, no primeiro filme, um personagem muito inocente, meio bobinho, ele confia nas pessoas, ele é bruto, enorme, mas ele é um amorzinho. E é legal porque agora que ele tá criança, por exemplo, ele tem atitudes de criança, o pessoal tem que ensinar as coisas pra ele igual criança, ele age que nem criança. É muito engraçado. A própria sequência de abertura do filme já tem... Vocês já vão ver pela sequência de abertura que o Groot é aquilo ali, o filme inteiro. E é muito divertido. Outros personagens que também roubam muito a cena são o Drax. Eu fiquei impressionada como o Dave Bautista evoluiu como ator, né, eu adorei as cenas dele, principalmente as cenas dele com o Star-Lord, e as cenas dele com a Mantis, que é uma personagem nova, que é muito interessante também, que já tava aí numa das cenas mais icônicas aí dos trailers, né, que é aquela cena que ela encosta no Star-Lord, ela consegue sentir os sentimentos dele. Isso é muito legal e parece ser bem comédia, assim, pelo trailer, mas também você começa a ver no filme já outras coisas que ela pode fazer com esse poder e que são muito interessantes também. Aí você tem pra mim também dois personagens que foram excelentes, que foram a Nébula, que é aquilo. A Nébula é o melhor exemplo de um personagem que já existia, que começou a ser explorado, mas que não foi realmente ultra-desenvolvido. Você vê muito aí essa rixa dela com a Gamora e você começa a ver o lado dela também. Por que que ela odeia tanto essa irmã, né, que não é irmã de sangue, mas elas foram criadas como irmãs pelo Thanos, né. Então, eles abrem muitas coisas legais. Eles abrem com a Nébula, por exemplo, uma porta muito legal pra um próximo filme e eu achei que a Karen Gillan roubou muito a cena. Ela parece pouco comparada aos outros personagens, mas toda hora que ela aparece é incrível, é bem pontuado e ela consegue dar a carga dramática necessária pra personagem. Eu gostei muito, ela chamou muito a minha atenção. E o Yondu, claro que, pra mim, foi a grande surpresa do filme, né, até porque ele tem a história muito mais desenvolvida do que a da Nébula nesse filme, principalmente porque ele é um filme sobre família, então eles começam a explorar tudo, que envolve família, né, a Gamora com a Nébula, a questão do Yondu com o Star-Lord, o Star-Lord com o pai dele, então eles fazem uma volta enorme pra passar uma mensagem muito legal no final, que é muito bacana, que emociona, e que cumpre bem esse papel, né, de expandir também o universo aí pras próximas aventuras. Eu acho que Guardiões da Galáxia Vol. 2, ele é tudo que eu podia esperar de uma sequência, e foi inesperado, que foi bacana, né, não foi só mais do mesmo. Então eu acho que isso vai, inclusive, ajudar bastante a desenvolver o universo cósmico da Marvel, que eles já começaram também a desenvolver aí junto com a história. Então eu tô bastante ansiosa pra ver o que eles vão fazer nos próximos filmes, né, já abre também aí mais portas pra aparecerem mais coisas, até no Thor, por exemplo, no Thor Ragnarok, que já vai aparecer, por exemplo, o Irmão do Colecionador, já tem essa mesma galáxia, vai abrir também mais portas pra gente ver o Thanos no Guerra Infinita, que ele não vai ficar só na Terra com certeza, então começam a desenvolver bem aí, o James Gunn tá mandando muito bem no universo da Marvel, e eu não poderia estar mais empurgada pro volume 3. E eu com certeza vou assistir esse filme mais várias vezes no cinema. E antes da gente finalizar, vou falar das 5 cenas pós-créditos sem spoiler, eu só quero dar um aviso pra vocês, eu vou comentar isso tudo no vídeo com spoilers, mas só pra vocês saberem. Tem muita gente que eu vi na internet desesperada, achando que vai ter coisa do Vingadores novo, que vai ter coisa da Capitão Marvel, calma gente, pisa um pouquinho no freio, tem 5 cenas sim, mas 4 delas tem a ver com Guardiões mesmo, várias são extensões, brincadeiras, piadinhas, e ganchos pros próximos continuações desse universo, e tem realmente uma cena, uma cena que dá uma dica de um personagem aí, que vai entrar no universo da Marvel, e eu vi que o pessoal tá empolgado pra caramba, lá na própria cabine o povo tava desesperado quando apareceu. Então, só pra vocês se acalmarem, não se frustrarem, os créditos são todos lindos, então vale muito a pena ficar até o final, tá bom? Então, Guardiões da Galáxia Vol. 2, pra mim, tá recomendadíssimo, ganha o selo de filmaço. Essa é a minha review e a minha opinião, sem spoilers ainda da história do Guardiões da Galáxia Vol. 2, eu quero saber a opinião de vocês, se vocês estão assistindo esse vídeo, depois que o filme já estreou, né, ele estreia daqui a 3 dias, se você tá assistindo ele no dia que eu publiquei, e eu quero saber também quais são as teorias de vocês, e o que vocês esperam do filme, se isso que eu falei, se vocês ainda não assistiram também, se isso despertou mais o seu interesse. E vamos trocar uma ideia, minhas redes sociais também estão todas aqui embaixo, eu sempre respondo todo mundo, só me chamar que eu sempre falo com vocês, tá bom? É isso, obrigada pelo carinho, um beijão, a gente se vê no próximo vídeo, não se esqueçam, somos todos Geraldo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus